E talvez a forma melhor que eu encontrei para entender a função do tecido, ou a causa daquele tecido de alteração, não é decorar, porque eu não sou péssimo para decorar. O que me ajudou a entender, porque é diferente de decorar. E como eu posso assimilar aquelas informações sobre a origem emocional do sintoma? É entendendo a função. E se eu entendo a função, para que serve o estômago? Para digerir. Para que serve o braço? Para eu fazer minhas atividades do dia a dia, ou para trazer algo para perto de mim, ou para empurrar algo para longe de mim. Para que serve o epiderme? Para eu sentir o contato físico. Então era muito mais fácil para mim olhar pela função do que decorar a relação do conflito.